É um oferecimento Unimed Catanduva. Hoje tá meio diferente, eu e o Fábio estamos aqui no Ciasa, né Fábio? Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio gravar aqui com vocês. Olha, eu nunca tinha vindo aqui, o Fábio já veio mais vezes e ele deu essa ideia de a gente dar essa dica pra vocês, mostrar como é e tudo mais, né Fábio? É, exatamente, aqui é bem bacana, tem plantas de cor, tem plantas pra ornamentação de paisagismo, é bem legal aqui, gente. Nossa, eu tô super ansiosa, vamos lá que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, ó, aqui fica o estacionamento de por onde a gente entrou e logo aqui já tem um primeiro espaço onde tem alguns objetos de decoração, olha que bacana. O Fábio já tá se apaixonando por algumas peças ali, ó. Olha, tem banco de madeira, tem um painel pra colocar vaso, tem muita coisa legal. Como chama aquilo ali? Jardineira? É, jardineira. Olha, tá. Olha, tá. Olha, tá. Olha a quantidade de plantas Que a gente já achou por aqui Olha isso Que lindo Estou apaixonada Eu gosto muito de plantas Embora eu não tenha uma mão muito boa Para plantas Mas aqui tem uma infinidade Estava falando aqui para o Fábio Que estou apaixonada É muita coisa bonita E uma variedade incrível Você vê que a gente tem vários tipos de cactos Aqui E aí a gente tem também as bromélias Ali gigantes Provavelmente os preços são bem legais Também Então por isso que eu gosto de vir aqui Que tem uma variedade bem legal E dá para você já ir imaginando a ornamentação De um paisagismo E qualquer um pode vir aqui comprar, Fábio? Qualquer um pode vir aqui, gente É aberto, não paga para entrar, tá bom? E qualquer um pode vir Uma dica especial é que aqui As coisas sempre chegam de terça e quinta No Ciasa, aqui em Rio Preto Então qualquer um pode vir Legal, adorei E se tem cacto que eu nunca vi Que tamanho, olha Esse aqui que gigante Não, tem muita opção E é realmente assim É igual você falou A gente não vê por aí esses tamanhos, né? Verdade Olha a cor dessas plantas, gente Que maravilhoso O Fábio estava me falando dessa daqui Como chama, Fábio? Essa aqui chama palito de fósforo, gente Ela aqui está na sombra Mas quando ela fica cultivada mais no sol Porque ela pode ficar no sol As pontas dela ficam vermelhas Ela é aranjada É linda, linda, linda E tem umas aqui Tem uma que eu nunca vi ainda O Fábio falou que também nunca viu Essa eu nunca tinha visto É, parece mesmo um coral Linda E essas de baixo Como elas chamam essas daqui? Elas podem coordenar com um jardim vertical Talvez esses daqui, né? Olha, essas aqui não Porque elas não são muito pendentes Ah, entendi Mas a gente tem usado bastante elas Por conta das cores mesmo Que linda Olha isso Olha que legal A gente vai entrar em uma das primeiras lojas aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês São super bonitas Muito bem equipadas E com vários tipos de plantas Vou mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês Quem é apaixonado por suculentas Olha A quantidade de suculentos está super em alta Tem algumas que são maiores também E olha os precinhos Os preços são muito bons E olhem a extensão desse lugar É muito grande Tem bastante opção mesmo Quem é amante de planta vai adorar nosso programa hoje E olha que legal O Fábio, a gente estava olhando essa planta aqui Acho super interessante, né Fábio? Sim Essa é a Begona maculata Que é a queridíssima aí no paisagismo Ela é de sombra Pro ambiente interno Só que eu nunca tinha visto ela nessa formação aqui Sempre em vasos menores Tá maravilhosa E a quantidade de orquídea também que tem aqui Nossa, tem muitas orquídeas Tem vários vasos diferentes, né? Exatamente Você pega que são espécies super diferenciadas, né? Obrigada 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 Olha que coisa linda Essa marinha está super barata, né Fábio? Cara, uma coisa só incrível Olha, R$15,00, gente Que incrível Maravilhosa Maravilhosa Bateu aquela fome? O seu lugar é aqui no Árabes O Árabes é um restaurante onde você encontra o que você quiser a qualquer hora Isso mesmo Desde aquele café gostoso Um almoço executivo Salgados Esfiras E muito mais A qualquer dia De domingo a domingo Das 9h às 22h Você pode se deliciar no espaço Ou também pedir pelo delivery E degustar a melhor comida do Árabes Você já conhece aqui em Brasil? Hoje eu vou apresentar pra vocês Alguns dos benefícios que os associados aqui em Brasil têm Seu carro foi roubado? Aqui em Brasil é a solução Bateu seu carro em outro veículo? Aqui em Brasil tem proteção para terceiros Precisou de um guincho? Aqui em Brasil é a solução Associados que os associados aqui em Brasil possuem descontos exclusivos nos postos credenciados O prédio fica na rua Humaitá 155 em Catanduva Venha fazer parte da família aqui em Brasil Faça parte você também da família aqui em Brasil Hoje estou aqui na New Car Pra apresentar essa loja pra vocês Uma loja que já está no mercado Há mais de 10 anos Levando produtos com excelência pro seu lar Dona de casa E também toda a linha automotiva A loja conta com vários produtos De uso doméstico Sabão, detergente Amaciante Aromatizadores E também toda a linha automotiva Como solopão Detergentes automotivos Ceras Na versão de 1 litro Até galões de 200 litros A loja física fica na Avenida Catanduva Número 420 em Itajubi E também conta com fabricação própria A loja entrega para todo o Brasil Na maior excelência e qualidade Quer os produtos New Car Então é só você pedir pelo telefone Que está aqui no vídeo New Car Facilitando a limpeza do seu dia a dia Com tradição, qualidade e atendimento especializado A farmopatia Catanduva Está há 35 anos no mercado Oferecendo os melhores produtos homeopáticos E manipulados para saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido Por uma equipe altamente qualificada Pronta para garantir atendimento personalizado E atender as necessidades de cada cliente Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida É o compromisso da farmopatia Venha conhecer nossos produtos Rua Pará, 771, no centro de Catanduva Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530 Farmopatia Catanduva Inovação, sustentabilidade e bem-estar A campanha Show de Cupons Premiados Oferece participação gratuita para associados E sorteará 90 vales compra de 500 reais durante o ano Com sorteio de 5 mil reais ao final da campanha Uma ótima oportunidade para aumentar suas vendas E trazer clientes para sua loja O primeiro sorteio será dia 10 de maio Compre o presente da sua mãe Nas lojas participantes E ainda concorra a vales compra de 500 reais Seja um parceiro do SimComércio Aproveite os benefícios E abra portas para novas possibilidades Para não te lembrar Uma esperança Esse carro é magie, 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 magie. Esse carro é magie, magie, magie. Chegou o caos. Seu próximo SUVW. Volkswagen. Seu veículo pipou, deu panina a bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer. Esquina das baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de fevereiro. Telefones 3045 5539 e 99767 6757. Esquina das baterias, preço baixo todo dia. E já chegamos aqui no espaço do João, né, Fábio? Exatamente, o espaço tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. É uma composição, é um grupo, né, de vários arquitetos. Porque aqui tem três ambientes, tem uma sala, tem uma cozinha. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. E o espaço do João está assim, ó, fenomenal. Tô passada. Tá incrível. Realmente tá muito fino. Ficou muito bom, muito bom gosto. Tem parceiro do pessoal da Ferraris que eu quero mostrar pra vocês. Fizeram uma prateleira ali, ó, bafônica, linda. Que eu vou mostrar os detalhes com o Fábio pra vocês. Bom, gente, essa sala, o grande conceito aqui do arquiteto, provavelmente, foi melhorar a acústica, né? E a gente percebe isso com esses revestimentos, com todas as paredes revestidas aí em MDF. A iluminação também ficou bem bacana, tanto no teto quanto nos rodapés, diferente, né? Exatamente. E o legal é que você pode ver que nós não temos nenhuma iluminação aqui, gente, direta. Todas elas são indiretas, você não vê de onde vem a lâmpada, né? Adorei. E aqui do lado, outro ambiente. Aqui é a cozinha, the corn house, né? Que o espaço aqui é da casa. E aí a gente tem esses espaços dos armários, uma pegada do moderno com o mais clássico, que o vidro canelado vem trazer, não é mesmo? Adorei, adorei essa pegada. Eu falei pro Fábio que lembra a casa de vovó, lembra aqueles vídeos antigamente? Adorei também o revestimento aqui da pedra, do balcão. A calha é um, me engano. Isso, que é super moderno. Exato. E aí aqui do outro lado, a gente tem um balcão que tá todo revestido com a mesma pedra, né? Super refinado também. E o nicho, né, Glossy, que a gente tava comentando. Isso. Que a gente tirou o nicho só do banheiro, né? A gente não, os arquitetos que fizeram, foi uma ideia super legal. E trouxe pra cozinha, pra quem tem pouco espaço, na verdade, se ficou... Pra ser bem útil, né? Exatamente. E o jardim vertical dentro da cozinha, né, gente? Por que não ter verde dentro da cozinha? Adorei, ficou muito bonito esse ambiente, que faz parte do espaço aqui do João. Agora a gente vai lá mostrar o do João pra vocês. Para tudo, que ideia incrível, que maravilhoso. Dá pra você se sentir num spa, um resort com essa criação, né, Fábio? Não, o João, ele arrasou nessa composição. Ele foi muito feliz na distribuição do layout. Aqui é um espaço de uma cama, né? Super confortável. E aí, assim, o aconchego que trouxe esse ambiente, né? Trouxe a pedra, uma coisa que a gente tem usado bastante agora. E essa pedra, ela trouxe nesse formato maior. Gente, essa pedra aqui é aquela pedra portuguesa que a gente usa na calçada. Então... Só que a gente trouxe ela numa peça maior. Muito legal. E revestiu ela aqui com cimento branco. Então, deu essa... Ficou super refinado. E a ideia aqui, vou falar pro pessoal da Ferraz, que a gente é apaixonado nas coisas que eles fazem. Nossa, surreal. Trouxe, né, nesse conceito que o João que desenhou, de fazer aí um closet, um armário super diferenciado, né, gente? Segue já a ideia pra quem é super antenado, que quer uma pegada diferente. Usou aí tanto a madeira quanto a parte das ferragens. Ficou incrível, ficou clean, né, Fábio? Exatamente. A peça aqui, ela tá feita 100% em ferro, viu, gente? As gavetas é ferragem também. Olha, tô apaixonada. O pessoal da Ferraz, eles são incríveis. Quando a gente fala que o trabalho deles é impecável, agora vocês têm ideia, né? Porque saiu do tradicional essa peça, né, Fábio? Exatamente. É o que eu falo. O pessoal da Ferraz, eles ajudam bem a gente na... Da liberdade da gente criar, realmente, o que a gente quer expor. E aqui, como se fosse uma suíte, que tem uma banheira maravilhosa. Que ambiente chique. É, e falar um pouco também de uma outra artista nossa de Catanduva, a Gisele Faganello, que ela tem essas peças de decoração. Tem vários ambientes aqui, da amostra que tem. Ela tá com uma outra peça aqui também, ó. Uma outra tela, super refinada. O João veio aqui, desconstruiu tudo, colocou no chão, ficou maravilhoso isso aqui. Mas ninguém é melhor do que falar do conceito, do espaço dele, que o João, que já já ele tá aqui. É, já já ele vai falar detalhes. Adorei esse espelho, né, Fábio? Ficou muito diferente, né? Ficou muito harmônico. Exatamente. Adoramos. Na farmopatia, você encontra, além dos florais de Ibá próprio e da linha Terapy, o floral de Saint-Germain e Mata Atlântica. São indicados para tratar as nossas emoções e para ajudar a equilibrar as disfunções comportamentais e mentais. Os florais também são indicados para tratar sintomas como saudade, ansiedade, depressão, bruxismo, emagrecimento, foco nos estudos, entre outras questões. Entre em contato com a farmopatia e personalize os florais conforme a sua necessidade. Vai verão, vem verão e a dúvida é sempre a mesma. Se apertar para pagar um plano que talvez você não use ou guardar dinheiro para fazer uma consulta quando você precisar. Nenhum nem outro. Peça o cartão de todos e tenha descontos em exames, consultas em clínicas parceiras e até em cirurgias. Além de descontos em educação, conta de luz, gás e você resolve tudo aqui, ó. Como que eu sei? Anos de praia. Cartão de todos, todos os dias com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Teixeira, CEO da Rodrigo Solar. A nossa empresa tem mais de 160 instalações aqui na região e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como funciona a energia solar. Basicamente, os painéis solares são sobrepostos ou sobre o telhado ou em estrutura de solo, produzem através da energia do sol, energia que é injetada na rede de distribuição, trazendo também benefícios para o nosso país, ajudando a combater a crise hídrica. Fazendo também que o gás carbônico injetado na atmosfera seja menor através da energia solar. Hoje, as linhas de financiamento de energia solar são acessíveis a qualquer pessoa. Existe linhas de financiamento de até 84 vezes. Basicamente, você vai pagar o que você paga de conta de energia, você paga de financiamento. Com uma equipe multidisciplinar e especializada, a Amor Saúde oferece atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado. Clínica geral, consultas, exames e uma área odontológica completa, com ortodontia, cirurgias e implantes. Tudo com condições especiais para quem não tem acesso a planos de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento. Fale conosco no WhatsApp 17997247393 ou na área da Medicina 35219304, na área odontologia 35244068. Rua Bahia, 125, no centro de Catanduva. Amor Saúde. Quem ama, cuida. A Top Frius e Laticínios é a melhor empresa de distribuição de alimentos de Catanduva e região. Com atendimento personalizado, variedade e ofertas especiais, na Top Frius você economiza a semana toda. Venha conferir a nossa loja que foi totalmente reformada para oferecer mais espaço e conforto para você. E nas compras acima de R$ 150, concorra a duas motos Honda Biz. Rua, 15 de novembro, número 1306. Telefones 3523 9820 e WhatsApp 1799745 9897. Top Frius, o melhor para você! Gente, esse novo aplicativo que chegou na cidade é sensacional. Além do menor preço com as corridas, você ainda ganha dinheiro. É isso mesmo. Maravilhoso, né? É muito fácil. É só você indicar para os seus amigos, eles começarem a usar, e aí você já ganha. Então, além do desconto, por ser o menor preço, você ainda ganha dinheiro por eles usarem. E é super fácil. Vou mostrar como que a gente compartilha com os amigos. Vocês viram que bacana? Assim que o seu indicado baixar e fizer a primeira corrida, você já ganha R$ 1,00. Bacana, né? Se você quer qualidade, segurança e rapidez, é Smart Ride. E não tem surpresa na hora do pagamento. Quando você pede, você sabe exatamente quanto vai pagar pela corrida. Então, seja inteligente, seja Smart Ride. Se você conhece a Telecidade, então você conhece o Dr. Microondas. Uma empresa com mais de 27 anos de tradição e que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, microondas e eletrodomésticos em geral. A Telecidade ainda revende ventiladores Lorencid e parcela os pagamentos nos cartões de crédito. Pensou em manutenção de microondas? Lembrou do Dr. Microondas da Telecidade. Praça 9 de Julho, 258, no centro de Catanduva. Telefone 1735232410. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutifelite tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutifelite recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho, em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery, 99657-2635. A Tutifelite está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutifelite, o melhor pra você! E hoje no programa eu tenho um convidado super especial, que além de excelente profissional, é meu amigo também. E olha, sabe o que a gente vai falar hoje? De algo que com certeza você tem, se você tem, tem que ter cuidado. Nós vamos falar sobre carros. Meu convidado aqui é o Cícero. Seja bem-vindo, Cícero. Obrigado, Glaucio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho que a gente sabe. Isso. Quem aí não gosta de carro? Até as mulheres hoje gostam de carro, né? Principalmente quem tem, gosta de cuidar, tem um monte de acessórios. Mas nós vamos falar um pouquinho do espaço e de como que surgiu isso na sua vida, Cícero. É isso aí. Glaucio, isso é uma incógnita, né? Porque na minha vida eu sempre gostei de carro. Antes de eu conhecer a minha esposa, sempre gostei de carro, sempre fui fuçado com carro, com moto. E em 2012 surgiu o desejo no meu coração de estar fazendo de início um lava-jato, né? Para começar a trabalhar com carro. Conversei com a minha esposa, ela me apoiou totalmente, 100%. Mas eu estava desempregado na época, estava muito difícil. E a gente estava meio sem saída. A Flávia, ela era gerente de uma loja infantil. Então eu cheguei para ela e falei, Flávio, Deus me deu algo, eu quero abrir um lava-jato. Sempre fui nos lava-jatos dos amigos meus, trabalhar mesmo para conhecer. E ela falou assim para mim, Cícero, arruma um trabalho, a gente está passando um tempo muito difícil. Depois você vê isso aí, eu falei, Flávia, mas Deus plantou no meu coração isso. É meu desejo. E ali a gente teve uma interferência ali, eu fui pensar, fui para o meu cantinho. Aí a gente foi na igreja, um belo de um dia, e através do Espírito Santo, usou o pastor e falou assim, tem um jovem aqui dentro que quer ser um empresário e Deus está mandando eu te falar, pode ir que eu estou com você, já está tudo certo e pode começar. Olha que maravilha. Aquele momento para mim foi extraordinário, porque a Flávia chegou comigo, conversou, me pediu desculpa e ela investiu no meu sonho. Ela pediu a conta lá de onde ela trabalhava, pegou o acertinho dela e eu já estava zerado. Uma situação muito difícil e pela misericórdia de Deus a gente começou um lava-jato, que era na época. E todo mundo pergunta para mim, por que Cícero, Cícero, Cícero? Porque na época, quando a gente abriu um empreendimento, era muito famoso colocar o nome da pessoa. Hoje é totalmente diferente. Então, ali com muito sacrifício, a gente começou com muito pouquinho de dinheiro, com R$147,00. Olha só. A Flávia começou. Foi muito difícil, a gente comprou um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Roubei o aspirador da minha mãe ali, sei lá perceber. Ela me influenciou, me ajudou. E ali nasceu um grande sonho, muito difícil, com muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, está esse sucesso que todo mundo está vendo. Olha, quando a gente fala que nós temos muitas histórias aqui para contar para vocês de superação. E a história do Cícero é essa, porque quando a gente tem vontade, quando a gente tem foco e coloca todos os nossos planos na mão de Deus, com certeza, se for da vontade dele, as coisas fluirão. Foi o que aconteceu na tua vida, né Cícero? Muito, muito, graças. Foi muito difícil a gente chegar até aqui hoje. Eu sempre brinco quando alguém vem me perguntar, porque quando a gente sabe quando a gente chegou, é porque foi pelas nossas mãos e pelo nosso próprio dinheiro. Mas quando a gente não sabe como a gente chegou até lá, é porque Deus é na nossa vida. Com certeza. E eu não tenho como explicar. A gente vai conversar durante o tempo. Deus soprou meu nome já pelo Brasil, pelos grandes empresários. E graças a Deus a gente está no caminho. É isso aí. Falta muita coisa para a gente caminhar também, viu? Não é fácil, não. E já tem quanto tempo lá seu espaço do Cícero Detalhamento? Nós temos 10 anos já no mercado. Olha que legal. Estamos 10 anos aí no mercado, lutando, trabalhando. E é isso aí. 10 anos já na luta. O que vocês oferecem lá no espaço para os seus clientes? Nós trabalhamos hoje desde a lavagem comercial, que seria uma lavagem simples. Nós temos também a lavagem detalhada. Nós temos todos os tipos de cera, desde uma cera líquida até cera de um ano. Nós oferecemos lá. Também nós trabalhamos com o envelopamento automotivo. Nós trabalhamos com o PPF, que é uma película de auto-regenerativa. Nós também trabalhamos com higienização de ar-condicionado, com pinturas de roda. Fazemos também customizações, projetos grandes também para carro. Higienização de ar-condicionado. Tudo que engloba essa questão de estética. Um carro, de estética. Pintura, qualquer coisa, nós oferecemos lá na Cícero hoje. E virou uma marca hoje, na verdade, né? A gente tem camisetas, estamos elaborando os bonés. Então, o nosso nome hoje, graças a Deus, virou uma marca. Olha, eu vou rodar um pouquinho para vocês lá do espaço do Cícero. Vou colocar algumas fotos e alguns trabalhos que, olha, eles são muito criteriosos. E assim como ele falou, a Flavinha dá o toque final. Olha que legal. Eles trabalham em família ali. Então, um complementa o outro. A Flávia está sempre ali dando retoque. Eu vejo, às vezes eu vou lá chegar, pegar meu carro, porque ele cuida do meu carro. E ela está lá, passando lá. Calma aí, que só falta um negocinho. E isso é o diferencial do espaço do Cícero. Porque ele tem esse cuidado, como se fosse dele. Não é qualquer pessoa que vai cuidar do seu carro. Não é qualquer produto que vai ser usado. Por quê? Porque ali eles têm um zelo para cuidar de cada veículo, né, Cícero? Isso é até bom que você tocou no nome da Flávia. Porque ela foi uma apoiadora muito grande. E ela está ali por trás dos bastidores. Ela ajuda no pátio. Ela ajuda na contabilidade. Ela que faz a contabilização de tudo. Ela que faz tudo por trás ali. Então eu tenho muito a agradecer a ela. Porque se eu cheguei até onde eu cheguei, porque eu tenho uma grande mulher atrás de mim. Um beijo, Flabinha. Nossa, ela acorda comigo, dorme comigo, trabalha comigo. Vai, faz tudo comigo. Não tem como desgrudar dessa mulher. Mas é legal, sabe por quê? Quando a parceria entre o casal dá super certo, é bacana. Porque os dois crescem juntos e vai conquistando as coisas juntos, né? Sim, sim. E a história, né? Sim. Estou contando bem resumidamente, mas é muita coisa que acontece. Olha só como é bacana o cuidado. Adoro o jeito que eles colocaram as luzes lá no espaço. Ficou muito legal. E assim, a gente vai falar um pouquinho de cada produto ali aplicado. De cada serviço que eles oferecem. E eu achei isso muito bacana. Vocês oferecem lá o revestimento cerâmico, né Cícero? Explica para o pessoal de casa o que é e quais são os benefícios. Sim, vamos começar um pouquinho atrás. Quando saiu a questão do Full Detail, que é o detalhamento automotivo, nós fomos o pioneiro aqui na cidade a estar ingressando num curso. Então aí há cinco anos atrás eu fui para São Paulo, fiz vários cursos de detalhamento automotivo e trouxe essa novidade para cá. E junto, que está em alta ainda, o revestimento cerâmico, tá? Legal. Para quem não sabe, o revestimento cerâmico é uma película que ela protege o carro contra ranhão, contra batidinha, contra risco, todo tipo de contaminação. Tudo que acontece fica sobre o revestimento cerâmico, sobre a película, tá? Ela é um líquido bem grosso. Nós trabalhamos hoje com o produto da Geon, que é o produto importado, tá? Ele é um produto coreano. Só nós aqui na cidade e região oferecemos esse produto. E nós temos a durabilidade de 12 anos e temos a durabilidade aí de 3 anos e de 5 anos, tá? Peraí, 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 corta. Nós temos a durabilidade de 12 meses, você falou 12 anos. Não tem problema, pode continuar daí. É? Porque ele corta, é isso. Então vai. É. É muita coisa, é muita coisa. É, nós temos a durabilidade de 12 meses, de 3 anos e de 5 anos, tá? Todas aí oferecem uma proteção bem grande, o que varia da data, né? Da, da, da... Pode ser de novo? A durabilidade. Não tem problema. Vai, pode ser de novo. Vamos lá. Nós oferecemos então de 12 meses, nós oferecemos de 3 anos e de 5 anos, tá? Ambas são ótimas proteções, tá? Isso é muito bom, Gloss, porque o carro ele fica com uma hidrorrepelência muito grande. Tudo que bate, fezes de pássaro, terra, poeira, nada fica sobre o veículo. Tudo expele pelo poder da capacidade do revestimento cerâmico. Está em alta, que é uma das maiores proteções hoje do mercado. E o legal é que aí depois, se você vai mandar seu carro pra lavagem convencional, fica muito mais fácil, porque fica fácil de cuidar, não tem perigo de fazer risquinho. Às vezes, quem pega muito pista também, tem aquele monte de bichinho. Vai riscando a frente toda do carro. Isso é bacana, né? Bom, e isso é legal até pros robistas que gostam de ir lavar o carro em casa. Compre um shampoozinho neutro. E ali na lavagem que o cliente vai estar fazendo, no carro dele próprio, na casa dele, fica bem mais fácil. Porque com a própria força da água, a sujeira já é removida. Então ali ele ensaboa, faz a secagem dela e fica como se tivesse saído do estúdio. É muito mais fácil de lavar e muito mais fácil de cuidar do carro. Então, a durabilidade da pintura do seu carro é muito melhor. E vocês sabem o que eles oferecem? Se o teu carro, às vezes, tem que dar um retoquezinho, fazer qualquer reparozinho, eles fazem antes de fazer o revestimento pra ficar tudo ok, né Cícera? Sim, porque voltando no revestimento, ele tem que passar por um processo antes. Não é só chegar e aplicar o produto. Nós fazemos uma lavagem bem detalhada, nós descontaminamos o verniz, aí eu aumento com as fases de polimento, que é o corte, o refino e o lustro. E por último eu aplico o revestimento. Porque às vezes o pessoal vê e pensa que é fácil, mas antes de eu aplicar isso, tem um trabalho muito grande a ser feito. Porque a pintura tem que ficar zerada, sem nenhum risco. Aí muitos clientes chegam e falam assim pra mim, ah Cícera, mas o meu carro é zero, como eu pego muito lá na loja. Sai da concessionária e vai direto lá pro estúdio. O que acontece, Glócio? Quando o carro sai da montadora, ele vai pra um pátio. E nesse pátio ele recebe toda a contaminação da fábrica, do ambiente, do ar. Esse carro ele é transportado pra concessionária. E lá eles tem aquelas lavagens que eles usam alguns panos ou alguns materiais não adequados pro embelezamento. Então eles acabam riscando ali na lavagem do pano, ou algum acidentinho, alguma coisa acontece. E quando ele chega pra mim, ele já tá contaminado e com marcas de pano. Então eu preciso remover tudo isso pra aplicar o revestimento. Vocês viram no vídeo que eu coloquei que ele faz um detalhamento ali com pincel. É pincel de maquiagem, gente. Vocês têm ideia disso? Isso que é o cuidado, né? Ter produtos específicos pra poder entregar um resultado 100% pro cliente. Outro fator muito legal e que vem ganhando o coração de muitos caras que são apaixonados por carros é o envelopamento, né, Cícero? Muito. Fala um pouquinho, pessoal. Porque antes o envelopamento era só pra quem ia fazer propaganda nos carros. Agora não. Nossa, hoje assim, explodiu o envelopamento, que é uma proteção pro carro muito excelente também. Faz 10 anos que nós trabalhamos já com o envelopamento automotivo. Faz 10 anos já que a gente mexe com isso. Então o que acontece? O nosso envelopamento também é uma proteção muito grande. Aqui está com força agora. Mas nas grandes capitais, quando o pessoal já tira carro, eles já aplicam o envelopamento. Por quê? A proteção. Você envelopa o seu carro e daqui 2, 3 anos você vai querer vender ele. Você remove o envelopamento e teu carro tá zero como se tivesse saído da concessionária. Às vezes tem pessoas que acham que o envelopamento vai agredir a pintura. Isso não tem problema. Não, não. Pelo contrário. O primeiro item do envelopamento é a proteção, tá? E depois é a customização. Vamos falar um pouquinho sobre customização e sobre o envelopamento também. Nós recebemos lá no estúdio muita customização legal. Eu tenho uma SW4 comigo lá. É uma mulher que ela é dona do carro. É uma mulher. Só pra você ver como que isso ganha o coração das pessoas. E ela é branca, tá? A caminhonete é branca. E nós envelopamos ela inteira de preto fosco. Foi um projetaço lindo. Nós envelopamos ela 100% de preto fosco. Nós pintamos as rodas. Nós instalamos isso filme. Instalamos toda a parte de LED. Foi um sucesso. Tem no canal do YouTube também. Esse vídeo da SW4. E assim, é uma mulher. Você imagina isso? É uma mulher que é proprietária de um carro. Ela que foi procurar a gente. Ela junto com o marido. Ela quis, entendeu? Então é uma customização. E às vezes você tem um carro também há muito tempo. Você quer envelopar um teto, envelopar o retrovisor. Ou envelopar o carro todo. Isso diferencia um pouco. Porque às vezes a gente enjoa também do nosso próprio carro. O dia que eu fui lá no espaço, eu vi um carro branco. Era um Camaro? Sim. Era um Camaro que ele estava fazendo revestimento de algumas partes, né? Isso. Nós fizemos ali o revestimento cerâmico em algumas partes. E envelopamos, customizamos. Nós envelopamos o capu dela. Ficou bem legal. Os retrovisores, o aerofólio do Camaro. Pintamos as rodas. Pintamos todas as letrinhas escrito Camaro. E aplicamos o revestimento cerâmico, como eu já disse. Ficou um carro extraordinário. Um carro diferente, customizado. Entendeu? O legal é esse do detalhamento. Você consegue deixar seu carro do jeito que você quiser. Com a sua cara. Sim. E o dia de amanhã você fala pra mim. Ah, Cícero, eu não quero mais. A gente consegue voltar o seu carro original. Entendeu? Legal. Isso diferenciando aí o carro pra você curtir mais o carro. Porque às vezes não é todo mundo que tem condição de trocar o carro toda hora. Então a gente customiza, diferencia, vai brincando, vira uma brincadeira. E no dia de amanhã se você quiser vender, a gente volta ele todo original. E não tem um custo tão alto do que se você fosse investir na troca de um carro. E deixa o seu carro aí, ó, diferentão. Ó, não saia daí. No próximo bloco nós vamos falar mais um pouquinho sobre o espaço. Lá o estúdio Cícero Detalhamento. Com certeza você vai adorar o que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Programa nova amanhã, volta já. Bateu aquela fome? O seu lugar é aqui no Árabes. O Árabes é um restaurante onde você encontra o que você quiser a qualquer hora. Isso mesmo. Desde aquele café gostoso, um almoço executivo, salgados, espirras e muito mais. A qualquer dia, de domingo a domingo, das 9 às 22 horas. Você pode se deliciar no espaço ou também pedir pelo delivery e degustar a melhor comida do Árabes. Você já conhece aqui em Brasil? Hoje eu vou apresentar pra vocês alguns dos benefícios que os associados aqui em Brasil têm. Seu carro foi roubado? Aqui em Brasil é a solução. Bateu seu carro em outro veículo? Aqui em Brasil tem proteção para terceiros. Precisou de um guincho? Aqui em Brasil é a solução. Associados aqui em Brasil possuem descontos exclusivos nos postos credenciados. O prédio fica na rua Humaitá 155 em Catanduva. Venha fazer parte da família aqui em Brasil. Faça parte você também da família aqui em Brasil. Hoje estou aqui na New Car para apresentar essa loja para vocês. Uma loja que já está no mercado há mais de 10 anos. Levando produtos com excelência para o seu lar, dona de casa e também toda a linha automotiva. A loja conta com vários produtos de uso doméstico, sabão, detergente, amaciante, aromatizadores e também toda a linha automotiva, como solopão, detergentes automotivos, ceras, na versão de 1 litro até galões de 200 litros. A loja física fica na Avenida Catanduva, número 420 em Itajubi e também conta com fabricação própria. A loja entrega para todo o Brasil na maior excelência e qualidade. Quer os produtos New Car? Então é só você pedir pelo telefone que está aqui no vídeo. New Car. Com tradição, qualidade e atendimento especializado, a farmopatia Catanduva está há 35 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos homeopáticos e manipulados para saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento. Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido por uma equipe altamente qualificada, pronta para garantir atendimento personalizado e atender às necessidades de cada cliente. Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida é o compromisso da farmopatia. Venha conhecer nossos produtos. Rua Pará, 771, no centro de Catanduva. Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530. Farmopatia Catanduva. Inovação, sustentabilidade e bem-estar. A campanha Show de Cupons Premiados oferece participação gratuita para associados e sorteará 90 vales compra de R$ 500,00 durante o ano, com sorteio de R$ 5.000,00 ao final da campanha. Uma ótima oportunidade para aumentar suas vendas e trazer clientes para sua loja. O primeiro sorteio será dia 10 de maio. Compre o presente da sua mãe nas lojas participantes e ainda concorra a vales compra de R$ 500,00. Seja um parceiro do SimComércio. Aproveite os benefícios e abra portas para novas possibilidades. Oi, Vox. Oi, Vox. Oi, Vox. Oi, Vox. Chegou o Taos. Seu próximo SUVW. Volkswagen. Seu veículo loophole, eu banhi na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer. Esquina das baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de fevereiro. Telefones 3045 5539 e 99767-6757. Esquina das baterias. É preço baixo todo dia. Programa Nova Manhã está de volta e hoje eu tenho aqui no estúdio Cícero, ele que é proprietário do Cícero Detalhamento, que sempre deixando os carros impecáveis. Não só carro, moto, caminhonete, tudo, né Cícero? As motos hoje estão que estão, né? Nossa, tanto moto quanto iate, jet ski, até aviões também nós já fizemos. Olha que bacana. Tudo que tem rola a gente mexe. Tudo que for alguma coisa a gente mexe. Isso aí é... É bacana. E nesse mundo tudo vem incrementando, tem novidades. E eu vi uma novidade que vocês postaram outro dia. Até vou deixar o Instagram deles pra vocês seguirem a página. Tem um canal no YouTube super bacana também, né? Lindo, o canal está estourado. Ó, que é a aplicação do PPA, isso? PPF. PPF, isso. O PPF, ele é uma película de auto-regenerativa, tá? É uma película, assim, que ela protege contra arranhões, contra batidas, contra risco, tudo que eu tenho do carro. Unhas. Nossa, vendemos um kit lá básico pra unha, excelente. E nada, Glaucias. É porque a gente não tem aqui, mas se você pegar uma chave de fenda e forçar o PPF, assim, ele não fura. É uma película muito grossa, tá? Uma película muito grossa e ela é auto-regenerativa e ela é de poliuretano, entendeu? Por isso que ela tem essa resistência muito grande. Isso é uma novidade hoje no meio automobilístico. É uma película que a gente está investindo bastante, a gente está vendendo bastante. É pra quem gosta mesmo de carro ou pra quem tem um carro super esportivo, uma moto também super esportiva, uma moto grande. Porque vale a pena, Glaucia, que às vezes você investe tanto num carro e a proteção, às vezes com um bichinho ali na frente, pedra, ranhão, protege contra isso. É excelente a proteção. Quais os locais que podem ser aplicados, Cícero? Nós fazemos desde o full, que é o carro todo, mas o que mais nós vendemos lá é o kit básico. O que seria o kit básico? Ali é a conchinha da maçaneta, onde as mulheres batem a unha e risca. Olha, eu preciso no meu carro, hein? Muito. Os beirazinhos de porta, ali, quando você abre a porta, bate em mercado, em outro carro, em alguma quina, também nós aplicamos ali. E na soleira, onde a gente sobe ali, bate o pé, às vezes o salta, às vezes a bota. Esse é o kit básico do PPF, tá? É o que eu mais vendo na loja. E também nós temos a frontal. O que é a frontal? Seria o capô, o para-choque e as duas laterais, que a gente também faz muito lá, tá? É um investimento muito bacana, porque, Glaucia, vamos lá, você sabe quanto que é duro a gente ter um carro. Com certeza. Quanto carro é caro. Então, quanto mais você investir numa proteção, melhor é pra você. Eu tenho um vídeo no YouTube, tem vídeo de vários amigos meus, que já bateram o carro de clientes mesmo. O cliente já bateu o carro, arranhou, amassou, até danificou a peça. A hora que ele arrancou o PPF, tava zerado por baixo. A peça amassou, mas tava zerada a pintura por baixo. Pra você ver de tão forte que essa proteção. A proteção é linda. A gente foi pra Goiânia, esses tempos atrás, nós fomos num evento chamado Porsche Cup. E lá é, tipo assim, uma corrida só de Porsche, entendeu? E tem muitos pilotos. E lá nós fomos aplicar o PPF e a película que nós chamamos de Clearplex. Que é uma película que nós aplicamos no para-brisa, sobre o para-brisa na frente. Tipo um insufilme. Entendi. Mas é uma película transparente, que retém o sol 99,9%, contra o calor, bate pedra, qualquer coisa, e o para-brisa não quebra. Então nós instalamos lá em Goiânia, na Porsche Cup, instalamos em todos os carros das portas lá. E foi um sucesso. Está muito em alta hoje o PPF, né? Que legal. Um investimento muito top. Olha, mais uma novidade pra quem não sabe, quem adora. E eu falo que, gente, investir mesmo na proteção, no seguro do seu carro é importante porque é o nosso bem. Então o que a gente pode fazer, é o que o Cícero falou no início, às vezes você paga caro num carro. E aí você não quer investir numa proteção que acaba ficando bem mais barato. E aí quando você vai se desfazer, vai vender, vai trocar, você acaba perdendo dinheiro porque você investiu ali mil, mil e poucos reais, alguma coisinha do tipo. Não é mesmo? Sim, e até já acontece muito, um exemplo, a pessoa tira um carro zero. Aí acontece algum fato, algum problema, aí eles vão lá e falam e falam e falam, irmão, infelizmente a gente tem que fazer de novo. Porque se você tivesse aplicado uma proteção, um PPF ou revestimento de cenâmica, poderia diminuir, entendeu? Esse atrito ou o problema que você está tendo agora. Então é muito importante, quando você adquire um carro, ou se você já tem o seu carro, aplicar uma proteção. Qualquer tipo de proteção é muito válido hoje, Glaucio, é muito importante isso aí hoje. Antigamente o pessoal tinha muito preconceito nisso, porque hoje nós somos uma estética automotiva. Nós trabalhamos com customizações estéticas automotivas. Começamos como lava jato e fomos evoluindo conforme o tempo. Mas às vezes as pessoas acham que isso é bobeira, é besteira. Mas quando você vai vender o seu carro, aí que você sente. Por quê? Você vai vender o seu carro tanto para garagista ou particular, a pessoa vê um risquinho ali, um amassadinho aqui, ou encardido que não tem mais como, um banco de couro muito sujo. Alguma coisa que acontece durante o dia ou durante o tempo que você poderia ter tomado algum tipo de precaução, entendeu? E você acaba perdendo valor um pouco mais do seu carro por causa dessas proteções que não foram feitas em dia. Ó, é legal, porque assim, ó, lá eles também fazem a descontaminação dos bancos. São vários detalhes que eles oferecem isso para o cliente que diferencia mesmo lá o espaço. Muito, muita coisa, Glaucio. É muito pouco tempo para a gente falar sobre as questões que envolvem um carro, né, a proteção. Mas você que quer investir no seu carro, proteger o carro, nos procura que vale a pena, viu? É muito top. Olha, vocês sabem que a gente procura sempre crescer na vida. E quando a gente sabe que a gente consegue passar isso para as outras pessoas, é maravilhoso. E agora o Cícero já tem turmas, já formou turmas de envelopamento e tem dado cursos, né, Cícero? Muito, Glaucio. A gente está muito feliz porque, é igual você falou, a gente procura cada dia ser melhor. Porque eu e a Flávia, a gente nunca se conformou a ficar na mesmice, né? Porque a gente já sofreu muito há muito tempo atrás de ficar só fazendo um tipo de trabalho. Então a gente fez um leque, a gente gastou muito, investiu muito em cursos, em aprendizagem, em conhecimento. E chegou um momento da minha vida e da vida da Flávia que a gente falou assim, a gente, graças a Deus, tem um conhecimento muito legal. Então vamos passar isso para frente. Graças a Deus, cidade e região e até carros de fora vêm fazer serviço aqui com a gente. Então vamos passar o que a gente sabe, vamos mostrar o que a gente sabe. E graças a Deus, através dos nossos patrocinadores lá de São Paulo, a gente começou o nosso curso. Estamos indo aí para a terceira, quarta turma já do Envelopamento e Outro Motivo. Agora o mês de agosto, eu vou estar indo para fora do estado ministrar um curso de Envelopamento. Isso é um sonho, assim, realizado na minha vida. A gente vai vendo, né, conforme o tempo, os degraus que vai subindo, vai tudo mostrando. E honra e glória pelo Senhor Jesus que tem proporcionado isso para a gente. E o curso, Glaucio, ele é muito legal porque você aprende tudo. Desde o básico, a pessoa que não sabe fazer nada. Nada, um exemplo, se até você for lá, você vai sair envelopando um carro, tá? E tanto, você também pode fazer o decorativo, que é casa, geladeira, micro-ondas, paredes. Você aprendendo o Envelopamento, você faz tudo, você transforma um ambiente com o Envelopamento, né? Isso é uma proteção e que remunera muito bem, tá? Você é muito bem pago por aquilo que você faz, pelo Envelopamento, porque está faltando profissionais de Envelopamento no mercado. A gente tem aqui na cidade, temos aqui na região, mas sabe quanto falta uma pitada a mais, uma finalização a mais, um detalhe a mais? E graças a Deus a gente pode oferecer este curso. Se você quiser, estiver interessado, nos procure, vale a pena. O dinheiro é muito bom, é muito bacana e é óbvio que a gente faz tudo isso com amor. Tá certo. Olha, se você tem vontade de fazer um curso, eu vou deixar o telefone aqui para você entrar em contato quando tiver novas turmas para o lado de cá, porque agora a agenda já está aberta para fora do estado. O Cícero vai entrar em contato com vocês e olha, Cícero, só desejo sucesso para vocês. Eu falo, a gente se conhece desde criança e a gente conseguir ver os nossos amigos crescendo e sendo felizes profissionalmente, também é gratificante, não é mesmo? Quem imaginaria que um dia você estaria aqui no meu programa e eu te entrevistando? Olha, eu falo que a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, mas quando a gente trilha na vontade de Deus e com muita força de vontade, foco, com determinação, você consegue. É uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, porque nada cai do céu. Todo mundo lutou, todo mundo trabalhou muito para poder conseguir os seus ideais. E sempre, sempre colocando Deus em cima de tudo para não precisar passar por cima de ninguém, porque com certeza Deus vai te remunerar e muito bem, né? Muito, Cláudio, muito. Eu só tenho a agradecer. Obrigado também, viu? Pelo convite de estar aqui. A Flavinha te mandou um beijo, te mandou um abraço. Obrigada. Deixou tudo de bom. E é muito bom ver você também fazendo sucesso aí, você e sua família na direção de Deus também. Eu só tenho a agradecer, só gratidão por este momento. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui, Cícero. Sempre quando tiver novidades na área automobilística, pode vir aqui, porque a gente adora passar isso. Porque se você não tem um carro, você sonha em ter um, então já vai se preparando, né mesmo? E quem tem, gosta de cuidar, até quem não gosta de cuidar, paga para cuidar. É isso, né? Ah, não tem problema. Hoje não tem mais desculpa. Não tem. Não tem como, mas é só você ligar e eu vou correndo lá, busco o seu carro, depois eu te levo de volta e você fica lá trabalhando na sua casa, tranquilo. Hoje não tem desculpa. Não, não tem, verdade. Muito obrigada, viu Cícero? Sucesso para vocês, que vocês venham crescer cada vez mais. E manda um beijinho para a Fabinha e toda a equipe lá do Cícero Detalhamento. Obrigado, Deus abençoe pela oportunidade, viu? E qualquer coisa também estamos à disposição. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você aí de casa, obrigada pelo carinho, audiência. Um super dia para você, que Deus abençoe você e sua família. Um beijo e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um beijo e até o próximo programa. Um beijo e até o próximo programa. Esse carro é magia, magia, magia. Esse carro é magia, magia, magia. Chegou o Taos, seu próximo SUVW. Volkswagen. Seu veículo pipô, deu panina a bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, cabos e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer, esquina das baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de fevereiro. Telefones 3045 5539 e 99767 6757. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia.